É vídeo todo dia, todo dia, vídeo às 10, é live na StreamCraft, todo dia às 19. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Salve, leis de boas! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês nesse maravilhoso sábado? Você tá aproveitando o sábado aí, você vê um filme com a família aí na hora do almoço, na hora daquele almoço família de sábado. E se eu quiser pra vocês que eu tenho mais um filme pra você ver. Eu tenho mais um filme dessa vez, um filme de Five Nights at Freddy's. Pra quem já conhece a nossa série aclamada de Five Nights at Freddy's, o filme feito pela Golden Lane Studio, eu tenho ótimas notícias para você. Hoje você vai ver mais um filme, dessa vez um que conta uma história tenebrosa do Springtrap, o nosso querido William Afta, dentro daquela roupa de animatronic. E também uma notícia muito importante acerca desses filmes de Five Nights at Freddy's, que como vocês viram no nosso último filme, no nosso último vídeo do filme da Golden Lane Studios, A série de Five Nights at Freddy's, ela tá recebendo, como é que eu posso dizer, uma empurradinha. Ela está sendo continuada com maior frequência. A Golden Lane, para nossa alegria, está fazendo episódios com mais frequência e mais rapidamente. E o próximo episódio da cronologia oficial do filme de Five Nights at Freddy's, será lançado já agora no dia 24 de julho. Ele será lançado logo, logo, e nós com certeza teremos sim vídeo desse filme de Five Nights at Freddy's, a continuação desse filme de Five Nights at Freddy's, então você não perde por esperar. Hoje você vai ver também uma outra parte, que eu não sei dizer se é um spin-off ou se é uma outra obra, mas é da Golden Lane também, e é uma série chamada Two Evil Eyes. Dois Olhos Malvados, Dois Olhos Diabólicos, e ela fala diretamente do Springtrap. É uma série que ela está dividida em dois vídeos, nós veremos os dois agora, e faremos também uma análise para ver se faz parte da série principal ou não, aquela coisa toda que vocês já sabem. Deixe o seu like e ative as notificações, ative o sininho para dar um plim-plim, para você não perder nenhum vídeo do canal. Vamos começar agora vendo a primeira parte, que já vem com o Director's Cut, ou seja, a parte inteira com coisa extra que não tinha originalmente. Essa é a primeira parte, ó. Pode se ver, ó, estamos no restaurante Five Nights at Freddy's e o Springtrap não gosta do Freddy. Por algum motivo que eu ainda não sei dizer, o Springtrap não gosta do nosso querido Frederico. E ele também, vamos ver... É um pouco assombroso, um pouco assombroso. Caminha em passadas adiantadas. Ele não consegue apertar um botão. Não tem discernimento de apertar um botão, ele tem que socar o botão. Ok. Vivian Pictures Films. Ué, não era da Golden Lane ou será que é da mesma... da mesma galera? E aí, esse aí conhece bem as câmeras. É Springtrap, né? Era humano, já tá ligado como é que funcionam as câmeras. A cabeça dando aquele tremelique. Ih, rapaz, ele foi pro produto. Você tá um pouquinho ferrado, né? Ih! GG, Easy! Aí o William Aftar foi lá dar um beijão nele pessoalmente. Essa é a primeira parte. Agora nós vamos pra segunda parte que ela é mais elaborada, digamos assim. Essa primeira parte foi basicamente uma... uma... uma retratação de FNAF 3. Mas a segunda parte eu sei que ela é mais elaborada. Então, vamos ver agora. Ela é uma continuação direta do que vocês acabaram de ver. Vamos ver. o Patreon aqui da Golden Lane Studios. Vocês estão convidados a contribuir com o Patreon deles. Link na descrição do canal deles. Agora é a Golden Lane Studios que tá apresentando. Ih, rapaz, esse machado não vai te ajudar não. Ih, ajudou! Agora corre! Corre, maluco! Corre, maluco! Corre, maluco! Corre, maluco! Corre, maluco! Ele babou! Ele tá babando! O robô tá babando! Gente... Capítulo 2. Encontre a família. Pode ser ele indo encontrar o Michael, talvez. Exatamente. Qualquer um código de saúde idioticista que o Robin construiu.. Oginatura divid��ou! Quem vai te ajudar a protagonizar? O que pleita de baita? Principalmente com os caras주� Se value outro?.. Como é que ninguém estranha esse robô andando por aí? Shopping Sets Mais um segurança É sempre um segurança Olha ali olhando no tablet O Patreon da Gondelane Studio É, meu amigo, o bagulho vai ficar doido Se liga Plushes Você tem que pagar por isso, meu querido Ele tá babando Ele baba Será que é o William Afton dentro dele babando? De onde ele tira a água pra babar? Ah, você tem um plush também, querido É... Que bizarro ele ter um plush Né? Que... Como é que sabem que ele tá todo destruído assim? Que ele... É... Dá uma segurada aí, canguru Mão pra cima e não se mexa Mão pra cima e não se mexa Choque realmente faz mais sentido ter efeito nele do que um machado Ih, rapaz Ai meu Deus Ai meu Deus Bom, ele é lerdo, então corre Corre Corre, querido Ah meu Deus do céu Ah, levanta Me dá uma raiva como esses protagonistas eles demoram pra levantar, demoram pra você recompor Sempre assim com todo filme de terror, é sempre assim Oh! Oh! Olha o sangue saindo da boca dele, velho Não é possível que ninguém sem consciência tenha achado estranho um robô novo na loja e todo destruído com a boca cheia de sangue Mas tudo bem Pelo que eu entendi Isso é um spin-off da série original da Golden Land Studio Então, dia 24 Teremos agora um novo capítulo da série original do filme de FNAF E você irá conferir aqui primeiro Me siga no Instagram ArrobaRenaSouzoni Segue lá Link está na descrição É nóis Tchau